Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Meu limite aumentou, até que enfim, o meu limite no PagBank aumentou, hein? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, eu recebi o meu cartão PagBank, esse daqui na modalidade crédito, tá? Então esse daqui é o cartão Visa Internacional do PagBank, modalidade crédito. Aqui com esse cartão eu posso parcelar, fazer compras parceladas, fazer saque nos caixas 24 horas e também eu posso comprar em sites nacionais, internacionais, em saques ATMs fora do Brasil e usar no exterior da forma que eu quiser com esse cartão, porque eu tenho limite de crédito, tá certo? Em todos os vídeos eu comento com vocês o porquê desses cartões, esse daqui é um cartão pré-pago para quem não tem as maquininhas da PagBank, então quando você solicita um cartão pré-pago é esse que você recebe, tá certo? Esse vem nessa cor aqui porque você já tem uma maquininha ou já usou os produtos da PagSeguro, tá certo? E esse aqui é o cartão da conta do PagBank, quando você abre a conta em menos de 5 minutos você recebe esse cartão inteiramente grátis, tá? Então quando você abre a conta, esse cartão aqui é um cartão de crédito pré-pago da conta você não precisa carregar esse cartão, pois o dinheiro que está na conta que você usa, que você deposita que você transfere, você pode fazer o uso com esse cartão, tá certo? Esse aqui então é o cartão de crédito que o PagBank dá o limite para você, tá? E aí você pode fazer o que você quiser com esse cartão pela bandeira Visa Internacional Os benefícios é o benefício da Visa, da bandeira Visa, o programa Vai de Visa, tá? Visa Checkout e todos os benefícios da Visa Internacional, tá ok? Mas como que eu consegui esse cartão? Já temos um vídeo mostrando como que eu adquiri o cartão, foi mediante as compras Eu usei muito esse cartão aqui de crédito pré-pago, então eu usei bastante Tenho a maquininha também do PagBank, eu tenho a maquininha Smart, a Pro, a Moderninha 2 Então eu fui movimentando a conta do PagSeguro e então em agosto eu recebi esse cartão de crédito, tá certo? E aí eu usei o limite desse cartão, paguei a fatura em dia, tá? No mês de agosto Em setembro eu usei o limite todo, paguei a fatura inteira, não parcelei, não paguei mínimo E agora no mês de outubro, vence dia 25, eu também paguei a fatura já antecipado Quando foi no dia 15 de outubro, eu recebi uma mensagem via pop-up no aplicativo Informando que eu tinha um limite alterado na minha conta PagBank Cliquei no aplicativo, rapidamente eu vi o meu limite aí, super limite, tá? E eu adorei ter recebido esse limite do PagBank Não só eu, eu recebi várias mensagens dos inscritos do canal também Que o limite tinha sido alterado, tá? Uns foi pra mil, outros de 300 foi pra 700 De 300 foi pra 500, de 300 foi pra 600 De 300 foi pra 800, de 300 foi pra 900 De 300 foi pra 4 mil, de 300 foi pra 5 mil e assim foi indo, tá? Então eu recebi bastante mensagens no canal dos inscritos que tem esse cartão também Nas lives a galera toda fala que tá muito feliz com esse cartão Até brinca um pouco, parece que é o Visa Infinite, porque ele é tudo preto, né? Se a bandeira Visa não fosse branco, né? Fosse prateado, falaria que era o Visa Infinite, porque ele é preto E muito bonito, por sinal também, esse cartão do PagBank Ele é um cartão internacional, sem anuidade, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês as minhas faturas fechadas, os valores que eu gastei Então eu usava esse cartão, o valor que vinha da fatura eu pagava total Eu não parcelava e não pagava o mínimo, tá? Apesar que esse cartão tem como pagar o mínimo e eu posso parcelar Mesmo o PagBank me oferecendo parcelamento eu não aceitei, tá? Então eu acredito que no meu caso, por ter pagado as três faturas Antecipadas a data do vencimento, pagamento em dia, tá? E o uso do limite, eles viram que eu estava usando o limite certinho, tá? Café, almoço, então em locais que realmente não tem como falar Que eu estava passando nas minhas maquininhas Então foi isso que aconteceu comigo O meu limite aumentou mediante, então, ao uso do cartão, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês a minha fatura A fatura do mês de agosto, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aí Eu paguei o valor total, R$293,87 Então o vencimento é 25 de agosto Depois no mês de setembro, né? No mês de setembro eu paguei, então, R$299,98 O vencimento dia 25 do nove E por que eu usei apenas esses valores do cartão? Porque o cartão não tem pontuação Então, neste caso, eu quis movimentar esse valor aqui Pra vocês verem que é possível, então, ter o aumento de limite, tá? E no mês de outubro, o valor de R$300,00 cravados Que eu usei 25 do 10 Venci a fatura E vocês podem ver aí o parcelamento em 12 parcelas de R$40,77 Foi o valor que eles queriam que eu parcelasse, tá? Eu poderia parcelar, então, esse valor em 12 parcelas de R$40,77 O valor iria, então, para R$489,24 E eu falei, pagar esse juros, R$184,00 de juros, eu caí fora, né? Então, eu paguei o valor total de R$300,00, tá ok? Para o mês de novembro, já tem um valor aqui de R$343,50 Porém, como eu estou usando o cartão e não tem a pontuação Então, esses valores baixos aqui é considerável pra usar, tá ok? Se você não tem esse cartão, só tem esse cartão na conta Ou um cartão pré-pago Eu oriento você a movimentar mesmo a conta Se você tem aí, na conta do PagBank, você tem 5 TEDs gratuitos Eu, no máximo, na minha live já falei Eu faço no máximo 3 gratuitos Então, até 5 TEDs gratuitos pela conta do PagBank Você pode fazer saque nos caixas 24 horas Você pode trazer o salário pra conta do PagBank Você pode fazer repósito via boleto Você pode transferir dinheiro pra conta do PagBank Do PagBank, você pode transferir pra qualquer banco também Então, é uma conta digital completa Posso fazer pagamento de contas Eu posso fazer recarga no cartão Eu posso fazer recarga em gift cards Então, eu posso recarregar gifts na conta do PagBank E outros benefícios mais que você encontra na conta gratuita do PagBank Você clicando nesse link que eu deixo embaixo do vídeo pra vocês Você vai ter acesso aí à conta do PagBank Você preenche em menos de 5 minutos Sua conta está aberta E o seu cartão será emitido Esse aqui da conta pra você inteiramente grátis Mais uma vez Eu sugiro vocês a movimentar a conta Pagar direitinho Usar o cartão Comprar e pagar O cartão pré-pago, logicamente, o da conta E quem tem a maquininha também Transacionar as movimentações nas maquininhas E se você gosta do PagBank E tem interesse em trazer o salário pra conta do PagBank Você vai movimentar mais ainda a sua conta Sua oportunidade de ter um cartão gratuito é grande Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Vanderson Silva Um grande abraço Israel Variedades Morada Nova Ceará Um grande abraço Almir Alves da Costa Um grande abraço Nathalie da Silva Fortaleza Ceará Um grande abraço Fábio Fabu Vila Velha Espírito Santo Um grande abraço pra você também Pessoal, estou aqui pra agradecer também vocês Aos mais de 300 mil inscritos no nosso canal Eu estou muito feliz em tê-los comigo aqui no canal Como inscritos, como membros do canal Meu abraço do seu amigo Leandro do canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem todos com Deus